Esse é o município de Colatina, um lugar muito bonito, onde as pessoas fazem caminhadas no final da tarde para melhorar o seu corpo físico, emocional, espiritual. Porque alguns oram durante a caminhada, como eu, agradecendo a Deus pela vida, agradecendo a Deus pela oportunidade de conhecer outras cidades. E assim a vida vai passando. Uns caminham, outros correm, outros apenas andam. Cada um tem um ritmo. Você pode escolher o seu ritmo para ter uma harmonia entre o corpo, a mente, o espírito. Agora não deixe atropelar o seu ritmo. O seu ritmo é interior. Quando você recebe alguns sinais que você está fora do ritmo, você deve se preocupar e entrar no ritmo novamente. E quais são esses sinais? Um herpes na boca, uma dor de estômago, uma dor de cabeça, um desconforto no corpo. E são sinais que seu corpo tenta te avisar para você entrar num ritmo, num ritmo harmônico, onde você não perde tanta energia com essa correria do dia a dia. Então tire um tempinho para relaxar, para caminhar, para exercitar seu corpo, para fazer uma oração, para repor a energia perdida na correria do dia a dia. Só assim você vai conseguir ter uma qualidade de vida, sendo mais feliz e também contagiando as pessoas ao seu redor com a sua felicidade. Então aproveite, se você está vendo esse vídeo agora, dê uma pausa nas suas atividades, vá fazer uma caminhada, aonde você estiver. Hoje eu estou em Colatina, no Espírito Santo. Realizei uma palestra em Pancas, uma cidade da poesia, uma cidade muito bonita no Espírito Santo. E amanhã eu tenho mais duas palestras. Então eu estou repondo a energia para amanhã eu desempenhar minhas atividades com qualidade total. E dessa forma, a gente vai levando a vida. Espero que você esteja bem. E se gostou dessa dica, curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal para receber outras dicas de motivação que podem ajudar a melhorar sua vida. E fica com essa imagem do Rio Doce de Colatina.